Deve haver um perdão para mim Se não, nem sei qual será o meu fim Para ter uma companheira, até promessas fiz Consegui um grande amor, mas eu não fui feliz E com raiva para os céus, os braços levantei e blasfemei Hoje todos são contra mim Deve haver um perdão para mim Aquele amor rasgado, aquele amor do qual o Cartola falou com muita propriedade Se não, nem sei qual será o meu fim Para ter uma companheira, até promessas fiz Consegui um grande amor, mas eu não fui feliz E com raiva para os céus, os braços levantei e blasfemei Hoje todos são contra mim Todos erram nesse mundo, não há exceção Quando voltam à realidade Conseguem perdão Porque é que eu, Senhor Que errei pela vez primeira Passo tantos dissabores E luto contra a humanidade inteira Deve haver um perdão Deve haver um perdão Para mim Para mim Senão nem sei qual será O meu fim Para ter uma companheira Até promessas Até promessas fiz Consegui um grande amor Mas eu não fui feliz E com raiva para os céus, os braços levantei e blasfemei Hoje todos são contra mim Dizem que nem sempre uma canção de amor, de amor trágico, né? De dramalhões, nem sempre o compositor viveu aquilo, né? Muitas vezes é... Aquilo vem da... De uma inspiração, sabe-se lá de onde, né? Para criar talvez uma história Quase que fictícia Que ele não viveu aquela história de amor Mas eu acho que no caso desses caras Acho que no caso do Cartola principalmente Acho que ele... Ele falava com propriedade Obrigado Obrigado Obrigado